Atualmente, dois testes são mais utilizados para fazer o diagnóstico da covid-19, os chamados testes rápidos, que identificam se o corpo já teve contato e produziu defesas contra o vírus, e os testes moleculares, que determinam se a pessoa está infectada naquele momento pelo micro-organismo. Os testes rápidos ou sorológicos são feitos a partir da coleta de sangue, que permite verificar a presença de anticorpos no soro ou no plasma do paciente e podem apresentar o resultado em até 30 minutos. De acordo com a Anvisa, é preciso, no entanto, que o corpo tenha tido tempo de produzir defesa contra o vírus para que o exame dê um resultado positivo, o tempo estimado de pelo menos oito dias após o início dos sintomas. O resultado é dado por meio de uma substância reagente que muda de cor ao entrar em contato com anticorpos produzidos pelo corpo contra infecções. Mas a Anvisa deixa um alerta. Como são testes baseados na resposta imunológica do paciente, que variam de pessoa para pessoa, esses testes não confirmam de forma definitiva se a pessoa tem ou não a doença. O principal objetivo desse exame é avaliar a disseminação do vírus em determinadas populações e fundamentar medidas de saúde pública. Já os testes moleculares, chamados RT-PCR, identificam a presença de material genético do vírus no corpo do paciente. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, esses testes determinam de forma mais confiável se a pessoa está ou não com covid-19. Para fazer o exame, são coletadas amostras de secreções do nariz ou da garganta do paciente. Ele não mostra se a pessoa já teve a doença como os forológicos, mas se há vírus vivo no corpo da pessoa naquele momento. Esse teste deve ser feito pouco tempo depois da pessoa apresentar os primeiros sintomas, pois caso seja feito muito tempo depois, já no estágio final da doença, pode não haver mais rastros suficientes do vírus para um diagnóstico preciso. E diferente dos testes rápidos, os resultados não são imediatos.